E aí Por ela turma Vai 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 Mr. Morgan. Yes, Miss Grimshaw. Mr. Matthews gave me a message for you. He said when it was convenient to head into Emerald Ranch. He's looking at a few business things there. Okay. Oh, he'll find something too. He always does. Will you be well now, Mr. Morgan? I'm always well, Miss Grimshaw. It's a little heavy, huh? Herr Morgan! Herr Morgan! Mr. Strauss? You busy, my friend? He's a leg or... ...fog, sir. Why? I'll cut you in. Blown in. All ready? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Hmm. Let me see. A chick, Matthews, works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutchess' bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Duttos belong in prison. We are doing them a favor. Aye. And I'll make sure they see it in them terms. Put the debts in the deed box and try not to kill them. It's very bad for business. I just miss him so much. Of course you do. It goes without saying. What am I gonna do? You're gonna suffer. And life's gonna go on. That's the truth of it. I won't lie to you. Mr. Roberts. Where am I getting down? I think I saw you, colleague. Ah, Mr. Morgan. You seem chipper? Where there's life, there's hope, my friend. Are you? This is a horse. I'm talking to you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. And live. I'm coming. I'm coming in. Wow. Ciao. I'm coming in. I'm coming in. O que é isso? E aí, o que é que eu tenho que ir para? E aí, o que é que eu tenho que ir para? Ei, o que é que eu tenho que ir para? Vá para o carro, senhor, transportando um fúgito. Ei, ei, você, por favor, você... Isso é um passeio de cirurgia ou algo? I won't ask again move out of the way Keep still I don't know what to do I'm not afraid of Alho! Ai ai! Eu acho que... Eu acho que eu matei o cara sem querer. E aí, Gabriel, beleza? E aí, Gabriel, beleza? Matei um cara sem querer aqui e deu ruim. Já jogou esse jogo aqui? Eu vou salvar o cara. Já tento na bunda. Tô querendo zerar de novo. Tudo menos aquela última parte lá, velho. Temos a DLCW. Temos a DLCW. E aí? Desculpe, o que você está fazendo em casa? Ah, alemãe. Ah, alemãe. Ah... Muito ruim de novo. Temos todos um ruim de novo, amigo. Ah! Onde está ele? Ah... Não... 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 Angelo, onde é o dinheiro? Gosto, dolar! Não faça isso! Eu não tenho nada! Não, 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 por favor, não. Não tenho dinheiro, mas... mas eu tenho isso. É muito escuro, deixa eu tentar tirar esse brilho. Entscreva-se. O que é isso? 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 Eu não falo inglês O que é isso? 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 a tela Que viagem! Não, e agora? O que tem pra fazer? O mapa aqui não tem mais nada. E aí? 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 Também Que é um negócio de gel O que é isso aqui, véi? Não é arqueque não, véi Da missão, será, véi? Não é arqueque não, véi Vim nesse ponto aqui Oi, mãe O que é? Não O que é isso? All right, girl. Easy, girl. All right, okay. Okay. Ah, tá zoando. Bom, tem dois... missão aqui, tem ali, tem outra não, esse aqui, mirante, adorar o acampamento, ok, eu vou aqui primeiro, esses dois aqui antes. Tchau, tchau. e aí 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 o dan de cara e aí e aí e aí mais dois Eu poderia ter matado não né, eles não espantam, eles não me alcançam, o que é essa tapeira aqui? Eu não tenho bem-vindos em movimento Descubra-se de mim Olá? Por favor, eu estou caindo Minha perna está toda fechada O que aconteceu? Minha perna está caindo Eu não sei porquê, são meus amigos Bem, você vai ajudar? Eu vou ver o que eu posso fazer Ah, ah Ah Sim, sim Sim, só levanta como se puder Oh, obrigado Obrigado, você me salvou Oh, isso foi mal Ok Ah Eu poderia ter ficado aqui e morreu, ou... ...e morreu Oh, você pobre... ...dum animal Oh O que eu falo, Mildred? Yep Ah Vou lá. So up, now. Pecheu, Matthews. Oh, não, 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 senhor. Uh, uh, isso é o Greenhorn, por aí. E aí ele vai. So long, Longchart. Ei! Get back here! You owe us money! Come on! Yeah! You make me go much further! I'll get more than a dead officer! I think I can't kill you! You do! Kill? You don't want to get me angry, boy! You're too slow, old man! Yeah! Last chance to save your hide! Stop! How are you still there? There we go! God dang it! This map will take you to the money! Lucky I ain't taking your teeth as well! You'll find it there! I'll find it! Let's go, girl! Let's go! Well, guys! I think I'm going to do this because I'm going to do a test that in the previous video I recorded. It wasn't so good. It was freezing. I'm going to test this here. It's a part 2 now, right? I did three missions. I don't know. I'll see if this here did right. I was like... I'm going to use this one. And when this time he was doing a trip. With the full tip and back, I'll have to move. And I'm going to repeat this one. Now let's try!